O Coronel William Gile, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome, Street Fighters. Nosso herói trabalha junto com o homem fera, Blanca, e a fantástica máquina de lutar, Chun-Li. Uma equipe dos mais incríveis guerreiros já vistos, unem suas forças contra o império criminoso de Shadalu, e seu líder super-humano, Bison. Eles têm seu próprio código de honra, disciplina, justiça, responsabilidade, e juntos irão triunfar contra as forças do mal. Distribuição Columbia TriStar International Television. Street Fighters. A Ilha do Demônio. Versão brasileira Master Sound. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porta do palco. Você está fora do torneio, cara. Você pode sair daqui andando ou carregado. De qualquer maneira, você não vai lutar amanhã. Por que será que isso sempre acontece? Ei, estou começando o aquecimento. Vamos embora. É um boneco. Alguém adora piadinhas. E eu sei quem é. Bem na hora, como sempre. Foi um convite que eu não pude recusar. O que aconteceu? Sabe o que é o SX-9? É alguma coisa nova ligada à aviação. Uma coisa nova ultra secreta. O SX-9 faz um avião espião convencional parecer um balão. Não só o radar não pode captá-lo, mas um campo de alta energia deixa o avião invisível. O SX-9 não voltou de seu voo de treinamento hoje e levava uma carga de bombas. Isto chegou em Washington depois que perdemos contato com o avião. Seu SX-9 sumiu. Que descoito. É de quem achar. Agora ele é meu. A menos que eu receba 10 milhões de dólares em 24 horas, uma de suas cidades será destruída. E não preciso lembrá-los. Não faço ameaças em vão. Precisa encontrar esse avião. O governo não vai ceder à chantagem. Nem mesmo de Bizon. Não tenho tempo de formar a equipe inteira. Blanca e Camille podem estar na Jamaica ao anoitecer. Há mais uma pessoa que quero na equipe. Nosso antigo operativo local, DJ. DJ perdeu o título por acertar as lutas. Não quero na equipe ninguém que não seja confiável. Nunca acreditei que DJ armou as lutas. Foi Zangief que o acusou. E ele não é uma fonte muito confiável. Não podemos correr o risco. Ou escolha minha equipe. Ou você encontra outro para comandar. Está bem. Não há tempo para discussões. Você tem 24 horas. DJ, eu preciso da sua ajuda para ir atrás do Bizon. Bizon? Ninguém quer aquele cara mais do que eu. Mas nesse torneio, é a chance que eu tenho de limpar meu nome. Eu preciso ganhar. Zangief está trabalhando para o Bizon. Foi ele quem me destruiu. Pode contar comigo. Não esperava encontrar ele aqui. Por quê? Porque parece que ele armou uma luta. Você devia saber, Blanca. As aparências enganam. Onde está a Camille? Ela já devia estar por aqui. Desculpe o atraso, coronel. Tinha que pegar umas coisas. Transponder portátil, detetor de campo eletromagnético. Um biquíni bem pequenininho. Nunca me viu de biquíni, não é, coronel? Trouxe olho de bronzear também. E você tem as mãos tão fortes. Eu, eu, bem, eu, eu não sei o que dizer. Obrigado. Obrigado. Não force muito as mãos, cara. Entrem logo no avião. Estas são as últimas coordenadas conhecidas do avião. Que ilha é aquela lá embaixo? San Cristobal. Mas os pescadores chamam de Ilha do Demônio. Se quer mesmo saber, o mundo seria muito melhor se essa ilha desaparecesse. Perdemos os dois motores. Eu odeio quando isso acontece. Não consigo controlar. Nossa, coronel, não sabia que isso importava. Continue puxando. Segurem-se. Pronto, nave para a ilha. Boa ideia, cara. Eu não estou querendo virar o moço de tubarão. Temos que entrar na selva antes que... Antes do quê? Antes que sejam encontrados? Temos que dar um jeito de fugir. Quando for a hora. Só falem quando eu mandar. Noriku! Os Street Fighters se escaparam. O Gael é o líder. Gael, encontre-os. Não pare de procurar. O avião invisível estará pronto para decolagem em oito horas. Se minhas exigências não forem cumpridas, não quero interferência. Unidades 13 e 4, executa a busca nos setores Delta e Yen. E aí DoceA E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que nos enganamos. DJ Tovarici, se lembra de Zangief? Por minha causa, tiraram o seu cinto de campeão e você não é nada. Eu preparei aquela história toda e cumpri você por acertar a luta. Fiz de você um perdedor. Será sempre um perdedor. Eu vou te mostrar quem é o perdedor. DJ, não faça isso. Ele está tentando irritar você para você entregar a nossa posição. As raposas ficam em suas tocas. Espalhem-se. Continue procurando. Não podemos ficar brincando de gato e rato com Zangief. Derrubaram o nosso avião. Tivemos que nos esconder e fugir. Eu estou cheio de fugir. É hora de levar a luta até Bison. Estamos com você, cara. Qual é o plano? Muito bem. Essas naves de reforço vêm na direção daquelas montanhas. Deve ser onde está a base do Bison. Camus e eu tentaremos encontrá-la. Nosso primeiro passeio. Que romântico. Você e Blanca terão que distrair Zangief. É a nossa única chance de chegar até o Bison. Tudo que eu quero é pegar o Zangief. Isso não é uma guerra particular, DJ. Se faz parte da equipe, deve viver pelo código. Nada de vinganças pessoais. Talvez para você, cara. Mas eu pego a chance se ela aparecer. Isso vai manter você seguros e longe de encrencas como bons meninos. Ouço naves chegando. Três delas estarão logo aqui. Fuja, DJ. Blanca! Devia ter dado ouvidos a seu amigo Camilu do Tovarit. Poderia ter vivido um pouco mais. Se não encontrarmos logo a base do Bison, será tarde demais para impedi-lo. Até você não vence sempre, mas continua tentando. É disso que gostam de você. Cammy, esta não é uma boa hora. A culpa é do luar dos trópicos. É forte. Gosto disso num homem. Vamos, encontramos a porta de entrada. Nada pode dar errado. Eu disse, onde está o avião? Onde está o avião? Todos os sistemas estão operativos. Excelente. Prepare-se para decolar em 15 minutos. Se eu não tivesse visto, não acreditaria. Eu vou tentar o avião. Quando eu der o meu golpe, você liberta os prisioneiros. Temos uma chance melhor juntos. Eu não vou deixar ninguém para trás. Acabou, Bison. Gairo, você não percebe que não acaba até eu dizer que acabou. Gairo, Bison. 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 Caio! Cuidado! Meu braço! Você escapou uma vez de mim, Caio! Mas nunca duas! Caio! Não! Agora veremos quem é o melhor! Homem a Homem! Para o avião! Agora! Inútil! Eu mesmo cuidarei deles! Espero que isso seja rápido. Reverta toda a força para os motores principais. Parem! É meu avião! Cuidado! A caverna vai desmoronar! Evacuar! Não vamos conseguir! As portas estão fechadas! O que é a vida sem alguns obstáculos para serem removidos? Pessoal, espere! Espere por mim! Pessoal, espere! Parabéns pra você! Cor Canxê frio! Pronto, isso sim é que é café. É uma pena o seu braço. Adoraria vê-lo nas finais. Que tal um prêmio de consolação? Um jantar bem romântico na cidade. Eu pago. Coronel? Um jantar para toda a equipe, por um trabalho bem feito. Ah, coronel. Campeão! O campeão voltou! O campeão voltou! Legenda por Sônia Ruberti